Olá pessoal, bom dia, bom domingo, domingo primeiro dia desta semana que vai ser de bastante combate de novo no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, onde uma proposta do senador Lazier Martins, que está aqui do meu lado, senador Gaúcho, que todos vocês conhecem, exemplar conduta lá no Congresso Nacional, estará em pauta na CCJ e o senador Eduardo Girão, os dois aliás do Podemos, estão ele, o senador Lazier, toda a bancada do Podemos, nós do Novo na Câmara, bancada de cidadania, em permanente obstrução para garantir que essa aprovação seja feita o mais rápido possível e os bandidos voltem para a cadeia, não é isso senador? É verdade Marcel, alô amigos, olha nós estamos vivendo uma verdadeira cruzada, dias dramáticos, cruciais para o restabelecimento da prisão em segunda instância, aquele absurdo que o Supremo Tribunal Federal revogou há bem poucos dias. Nós temos poucos dias, nesses próximos 26 e 27, terça e quarta, nós precisamos votar no Congresso Nacional, tanto na Câmara, com a PEC, como no Senado, um projeto de lei que restabelece essa prisão em segunda instância. Então, todos os nossos amigos, todos aqueles que são patriotas, aqueles brasileiros de bem, que são a maioria, pressionem, falem, mandem recados, avisem, conclamem a todos para que participem deste grande movimento que vai redundar na volta da prisão da segunda instância, a fim de combatermos esta peixe, essa peixe, essa praga, que na verdade é uma realidade de que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. E agora, como uma sociedade a perigo, pela quantidade de corruptos e de delinquentes que estão sendo colocados nas ruas. Ajudem, participem. Não é, Girão? É isso. O importante é a gente estar vendo aqui deputado federal, senadores. Nós vamos contactar hoje, já estamos ligando para alguns colegas, porque a estratégia está muito clara, a estratégia é dividir, é fazer o que... Não, a Câmara anda sozinho com relação a esse assunto da segunda instância, o Senado anda pelo outro lado, é dividir, confundir. Não, nós vamos montar uma frente parlamentar mista, reunindo deputados e senadores pela segunda instância, que corra na Câmara dos Deputados com urgência, urgentíssima, Marcelo está muito empenhado nisso há algum tempo, a PEC. E lá no Senado, como ficou acordado com o ministro Sérgio Moro, com colegas senadores, inclusive a presidente da CCJ, Simone Tebet, que corra o PL desse garoto aqui, que é o senador Lazier Martins, que muda o CPP e que vai ser rápido. A aprovação estava prevista essa semana, se o presidente do Senado não tivesse marcado o Congresso Nacional. Mas nós vamos tentar sensibilizá-lo, com o apoio de vocês, é importantíssima a presença, a participação da população, cobrando os seus parlamentares, para que a gente vote no Senado essa semana o projeto de lei e a Câmara agilize a PEC. As duas vão se encontrar, porque, Marcelo, como você bem coloca sempre, elas são complementares. Não tem a menor dúvida disso. Nós, inclusive, lá na Câmara, também temos uma proposta de mudança na legislação ordinária. Ficou muito claro pela votação do Supremo Tribunal Federal que dois ministros, tanto Toffoli como a ministra Rosa Weber, entendem que uma mudança na legislação ordinária seria suficiente e ela é mais rápida. Eu tenho dito o seguinte, Lazier, que mudar a legislação ordinária nos garante, em vez dos 6 a 5 contra nós, um 7 a 4 a nosso favor. Porque o Toffoli tem um compromisso quando ele disse que não se tratava de clausula petra e que o Congresso poderia mudar a lei. Pois nós vamos mudar a lei e esperamos ter o voto dele. E se passar no Senado primeiro, que a gente vai fazer toda a força para que assim seja, nós vamos colher mais uma vez as assinaturas para a urgência urgentíssima para o projeto de lei que vem do Senado ser pautado na Câmara dos Deputados. E passando a PEC, a gente prisma isso na Constituição e aí, em vez de 7 a 4, fica 11 a 0 para sempre, porque, na verdade, o que eu sempre tenho dito, não existe cláusula petra em Constituição nenhuma do mundo garantindo impunidade. Isso é um absurdo. Quem disser que existe cláusula petra em alguma Constituição garantindo impunidade está mentindo. E na Constituição brasileira, certamente, isso também não é verdade. Gostaria de dizer também do Girão, que é um desses exemplos, como o Lazier estava dizendo há pouco, da renovação positiva no Senado, com qualidade, com integridade. Isso tudo tem sido fundamental agora, senador Girão. E, principalmente, por causa do reconhecimento das pessoas. A gente está vendo que essa live, normalmente, as lives vão diminuindo a audiência. Está crescendo cada vez mais. A gente tem tratado desse assunto publicamente muito também para ter o apoio das pessoas, como você mesmo disse, nessa semana, que vai ser fundamental. Eu acho que o que estava faltando, Marcelo, era justamente pegar os deputados federais e os senadores juntos. Porque, geralmente, não existe essa relação, né? Essa relação, que eu digo, mais institucional, de estratégia. E nós estamos aqui, nesse domingo, pela manhã, aqui em Porto Alegre, nos reunindo para traçar estratégias. E cobre. Porque se tem uma coisa aqui, política, eu já aprendi, eu não era da política, você também não, mas eu já aprendi em poucos meses é que uma população organizada, cobrando, se manifestando, o político respeita. Então, chegou a hora de, juntos, não deixarmos passar para 2020. Essa questão da segunda instância, ela tem que ser aprovada esse ano ainda. E a estratégia do pessoal que não quer a segunda instância é empurrar para o ano que vem. Aí vem final de ano, vem carnaval, essa coisa toda. Não vamos deixar. Sem dúvida que não. E esse apoio popular, essas multidões que têm ido às ruas, têm nos dado um grande apoio e incentivo. Por isso, nós precisamos que esse estado de coisas continue assim. Porque lá no Congresso Nacional, nós vamos brigar muito, antes que termine o ano, para restabelecer a obrigação da prisão em segunda instância. Isso aí, pessoal. Nós aqui, no domingo de manhã, nos organizando já para traçar as estratégias dessa semana. Amanhã já estarei em Brasília. Senadores também estarão essa semana toda lá, batalhando junto comigo, junto com todos os deputados de bem. E tem muitos representando a sociedade brasileira, que quer ver paz social, quer ver realmente que os bandidos condenados voltem para a cadeia e que a gente possa ter um Brasil melhor, porque é isso tudo que nós queremos. É isso, senadores? É isso aí. Grande abraço, bom domingo. Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Tamo junto. Um abraço, pessoal.